Sejam bem-vindos a mais um vídeo Para entrar nesse site a gente vai fazer o seguinte cara Deixa eu restaurar aqui Deixa eu voltar para o site Beleza, eu vou estar deixando esse site na descrição do vídeo Você vai vir aqui em baixar Vem aqui, não aqui, você vai baixar a Twitch E vem aqui em baixar Essa é a versão mais atualizada Última versão atualizada A versão 1.12.2 Não esquece disso E vem em baixar Aí você vai esperar uns 2 a 3, 5 segundos eu acho O download vai começar Se não começar você clica aqui Se aparecer aqui para vocês você aperta em manter Eu vou descartar porque eu já tenho baixado aqui E você vai baixar esse segundo mod Para esse mod aqui pegar Faz a mesma coisa, vem aqui em baixar Espera 5 segundos E de novo, se não começar você clica aqui E se acontecer isso aqui você aperta em manter Vou descartar porque eu já tenho Beleza Feito isso Feito isso cara, você vai pegar aqui os mods e colocar aqui Para ficar mais fácil para Identificar Identification Agora você vai dar um Windows R Vai digitar Vai digitar app data Beleza Beleza Se você tem o Telauche cara Você vai escolher o Forge 1.12.2 Você clica aqui e aperta em entrar no jogo Já podem ver ali que o mod portal 1 carregou Já podem ver ali que o mod portal 1 carregou Beleza 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 E mano Espera aí Espera aí Só que não sei Não só com ele Com ele e mais alguns O laranja é o botão direito E Nossa Vou descargar o botão direito Tá Como eu estava dizendo O laranja é o botão direito E o azul é o botão esquerdo E o azul é o botão esquerdo Olha isso cara Nossa Nossa Mano do céu E Acho que eles não precisavam ter feito Outros portais Só um mesmo já estava bom Mas tem outros aqui E são de outra cor O que é azul é o clara e azul escuro Olha Tumava Nossa Nossa Vamos colocar um Aqui Nossa São vários Muito bem Muito bem Muito bem Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Inscreva-se no canal aí Se você gostou desse mod E É nóis Falou Sim Não